Eu não quero mais amar, só pra não sofrer desgosto Esquecer pra toda a vida, eu agora estou disposto Um homem que tem vergonha, traz estampada no rosto Embora eu não ser nada, e você de alto pôs Eu conheço um certo alguém, que há muito tempo te ama Se nós dois continuar, o peito dele reclama Você falando com ele, meu viver você defama Tome cuidado, menina, para não cair na lã Há tempo eu venho notando, que você não me quer mais Por capricho e por maldade, só quer me passar pra trás Se pinta e fica vaidosa, nem conta de mim, não faz O alhaço também se pinta, e faz um grande cartaz Pode seguir seu caminho, nosso amor já se acabou Faz de conta que eu morri, entre nós nada passou No portão da sua casa, só a saudade ficou São os versos apaixonados, deste povo que te amou Amor 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 Legenda Adriana Zanotto